Fala galera da página Capoeira é Assim, estou aqui hoje a convite do meu mano, Caixara, a participar desse quadro tão bacana que é o Música Poeira. E eu acabei escolhendo uma música do Messi Boca Rica, do meu grande amigo, Messi Boca Rica. Tem uma razão por eu ter escolhido a música dele, porque o Messi Boca Rica é desses mestres antigos que você dificilmente vai encontrar aqui nas redes sociais. Mas com ele, de fato, estão na rede social. Se a gente não os colocar na rede social, eles não vão aparecer na rede social por conta própria. E a música de capoeira, ela tem uma função muito interessante que é de ensinar também sobre o histórico, sobre a história da capoeira, sobre a história do Brasil, enfim. E essa música que eu vou cantar para vocês é uma música do Messi Boca Rica, que se chama Capoeira Lá no Pelourinho. E ela fala de uma realidade do Pelourinho, ela fala dos acontecimentos no Pelourinho relacionados ao Messi Pastinha. Então eu vou cantar a música aqui e depois eu falo o que eu compreendo, o que eu interpreto em relação à música. Coloquei uma afinação baixa aqui no berimbau, jamais quero me comparar ao Messi Boca Rica, mas eu acho que essa música ou qualquer música relacionada ao Messi Boca Rica seja interessante a gente tentar se aproximar da afinação baixa. A poeira lá no Pelourinho, eu também já joguei lá. A poeira lá no Pelourinho, eu também já joguei lá. Eu fui logo perguntando pelo mestre do lugar, pastinha me respondeu, Quem quiser pode jogar. Quem quiser pode jogar. Quem quiser pode jogar. Então eu acho interessante Em relação ao que a música fala Capoeira lá no Pelourinho Eu também já joguei lá Aí ela continua Então relacionado ao que? O mestre Boca Rica viveu essa capoeira No Pelourinho 19 Foi onde ele iniciou a capoeira com o mestre Pastinha O endereço era Pelourinho 19 Lá no Largo do Pelourinho Número 19 Capoeira lá no Pelourinho eu também já joguei lá Domingo e feriado Todos os mestres estavam lá Por que domingo e feriado Todos os mestres estavam lá? Porque segundo o mestre Boca Rica Já me contou O mestre Pastinha fazia as rodas dele No domingo ou feriado Então se fosse domingo e se fosse feriado Também tinha roda no Pelourinho Lá com o mestre Pastinha Muito interessante Muitas vezes a gente quer descansar de domingo Quer descansar de feriado Mas o mestre Pastinha não De domingo e todo domingo E quando é feriado também tem roda Do mestre Pastinha Aí diz Eu fui logo perguntando Pelo mestre do lugar Aquela preocupação de você saber chegar Poxa eu vou logo atrás de quem é o líder Para saber se eu posso participar dessa roda Eu fui logo perguntando Pelo mestre do lugar Aí ele fala Pastinha Me respondeu Quem quiser pode jogar Então você vê o mestre Pastinha como um mestre da cultura popular Sabendo abraçar a todos Deixando quem quiser pode jogar E a roda é para todos Então quem quiser pode jogar É lógico que saiba como tem que jogar E a continuidade da música que é o coro E aí o coro Quem quiser pode jogar Então a música retrata um momento já passado na capoeira O passado da capoeira no pelourinho com o mestre Pastinha Mas se a gente for colocar na roda de hoje também Você pode botar naquele momento de Quem quiser pode jogar Bora galera Quem quiser pode jogar É lógico que É uma música que Ela não é uma música que tem uma pegada para frente Você não vai ver Essa música numa velocidade maior Numa cadência maior Ou mesmo você imagina o mestre Boca Rio Cantando ela assim Capoeira lá no pelourinho Eu também já joguei lá Não né Ela é uma música que tem mais uma levada Capoeira lá no pelourinho Ou se ela for adiantar um pouquinho Ela vai ficar Capoeira lá no pelourinho Eu também já joguei lá Porque aí depois no final vai ficar Quem quiser pode jogar Tá bom? Então ela não é uma música muito para frente E vou deixar como curiosidade Pesquise a música Capoeira lá no corta braço O mestre Boca Rica Fez essa música Capoeira lá no pelourinho Depois Que o mestre de mola Se eu não me engano Fez essa música Capoeira lá no corta braço E você vai perceber A similaridade Entre essas músicas Se não for quase idêntica Das músicas Na melodia Tá bom? Valeu Eu espero que vocês tenham gostado Eu sou o Coelho Segue lá Arroba o Berim Batida Brigadão E segue aí a página Capoeira é assim Axé Dura Tui 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 Obrigado.